Tudo bom, pessoal? Estamos aqui para conversar sobre o planejamento do semestre 2021.2. As matrículas serão de 28 de 3 a 1 de abril de 2022. Lembrando que o semestre é de 2021.2. Estamos no ano civil de 2022, mas o semestre é de 21.2. Início das aulas, que serão semipresenciais, ou seja, as aulas que eram síncronas passam às presenciais. As que eram assíncronas continuam no AVA, mesmo AVA que nós estamos trabalhando. O término é 16 do 7, sem a prova final. As ofertas aqui em Azul são do curso de computação, juntos com computação. Então, no primeiro semestre estão aí as ofertas, vocês estão observando todas as disciplinas. E aqui há a previsão de entrada de novos alunos via SISU. Então, essas turmas em geral, a gente sempre oferta todas as componentes. Então, caso você seja um aluno que entrou no curso no semestre passado e estava à distância, agora você vai ter aulas presenciais. Se organize, já que você finalmente vai conhecer o campus de Camaçari, vai assistir as aulas nas salas de aula e conhecer melhor os professores. Claro que isso de forma presencial. Antes, estávamos trabalhando remotamente. Isso por conta da Covid, todos sabem. Bom, o segundo semestre também, todas as ofertas serão atendidas. E aí nós teremos alunos que ultrapassaram o primeiro semestre em suas determinadas componentes. Lembre-se que agora a matrícula pode ser no mínimo para três disciplinas. Para o aluno que entrou no curso, ele tem que fazer todas as componentes do primeiro semestre. Daí em diante, o mínimo são três disciplinas. Então, aqui a oferta cheia para o segundo semestre. Oferta cheia para o terceiro semestre. Quarto semestre também. O quinto semestre, aqui nós temos essa oferta. Infelizmente, não foi possível oferecer Física 2. Vamos oferecer Mecânica e Gravitação, professor Eliano. Então, essa matéria não foi ofertada. Agora, no sexto semestre, temos a oferta completa, exceto Álgebra 1. E não vai ser ofertada exatamente por questão de docência. Carga horária de docente, a gente não tem para ofertar Álgebra 1. Ela foi ofertada em férias, agora em janeiro último. Então, alguns alunos conseguiram já adiantar essa disciplina. Agora, temos aqui Álgebra 2, professor Gustavo, e as demais disciplinas. Álgebra, Karine, Júciara, Regina e Railda, Raidalva e Andrei, com estágio 3. Então, aqui vocês veem também, Carga horária. Todas as disciplinas sendo ofertadas, exceto nós falamos no sexto semestre, que não temos Álgebra 1. Finalizando o oitavo semestre, também nós vamos oferecer História da Matemática, e também por conta da Carga horária do docente. Bom, destaco aqui o TCC, que está sendo ofertado por vários professores, fazendo orientação. Lembrando a Carga horária do ACC, que todo aluno tem que fazer 200 horas. Aqui temos a Carga horária do curso Matriz Nova. A Matriz Antiga, nós estamos nesse processo de transição, mas o aluno da Matriz Antiga continua nela, que é uma carga horária menor, mas lembrando que ele praticamente tem quase todas as disciplinas. E temos algumas optativas, com a Educação de Jovens e Adultos, temos Mecânica e Gravitação, que é muito importante para a Matriz Antiga. Alguns alunos solicitaram, através dos representantes, outras ofertas de optativa, inglês e instrumental, e relações raciais e educação. Então, aqui temos a professora Melisse e a professora Daniela. Aqui o marco legal dessa oferta, que nós estamos disponibilizando com carga horária presencial e carga horária assíncrona. Está aqui, é a nova resolução que rege as AEMPs, a resolução 49. O link aqui a gente vai colocar na descrição do vídeo. E também temos o artigo 42, ou melhor, a resolução 50, que altera o artigo 42, que esse é o plano de retomadas. Então, nós estamos nesse processo de retomadas. A ideia é iniciar, retomar antes, mas tivemos essa nova onda de Covid e atrasou um pouquinho esse processo. Bom, lembrando aqui também que essas resoluções trazem também a obrigatoriedade da biossegurança, a questão da vacinação. Então, é importante que vocês leiam esses documentos. A resolução da carga horária dos professores é a 17 de 2019. O calendário, sempre importante frisar, vocês acham nesse link, em qualquer ferramenta de busca, vocês acham o calendário. E a atriz também, vocês seguem esse link aqui, que vai estar na descrição do vídeo. Lembrando que o calendário é 2021. O 2022 é o ano civil. 2021 é o ano leitivo. Então, é isso, pessoal. No próximo vídeo, a gente fala do quadro de horários desse semestre letivo. Lembrando aqui também do nosso calendário. Você acha facilmente o calendário. Só que ele vai estar aqui com 2021. E você vai em superior. E você acessa ele naturalmente, para sempre estar atento às datas do seu curso. Até a próxima. Sejam bem-vindos à presencialidade no campus. Até a próxima.